O nosso canal chegando com mais um vídeo sobre formatação e hoje você vai aprender a formatar a placa-mãe Fitronics, modelo dela N68C-M Ela suporta a memória DDR2 1066 MHz e a memória DDR3 1600 MHz Esse PC aqui, eu posso estar vindo formatar ele pelo gravador interno ou pelo pendrive Vamos aqui acessar o BIOS para a gente fazer algumas configurações Vamos pressionar a tecla DEL repetidamente para a gente acessar a tela do BIOS A primeira tela vem as informações, com as setas direcionais para a direita Vamos chegar aqui na opção de Advence, em configurações USB E vamos estar habilitando as portas USB para que se você estiver vindo pelo pendrive Para que as portas venham a funcionar Um esco do teclado para voltar Vamos com as setas direcionais para a direita Que a gente vai chegar até em boot Em boot, vamos descer com as setas direcionais até a primeira ordem de boot Vamos dar um ENTER e selecionar o seu dispositivo bootável No meu caso aqui, é o leitor de DVD Você aí seleciona o seu pendrive Vamos dar um F10 para a gente guardar as informações Em seguida, vamos dar um ENTER para guardar as informações O sistema está fazendo a leitura do dispositivo E nesse momento, vai começar com as primeiras configurações Então pessoal, se você conseguiu chegar até essa tela É porque o seu dispositivo de boot, ele está correto Até o momento, está dando tudo certo O seu pendrive e sua mídia, ela está bootável A partir de agora, vai depender do seu dispositivo bootável Que os arquivos não estejam corrompidos E o seu disco rígido, ele esteja bom Vamos começar então com as primeiras configurações Indioma a instalar português, formato de hora e moeda português Brasil Aqui nós vamos alterar teclado ou método de entrada Vamos tirar de português Brasil a BNT E vamos colocar na BNT 2 Em seguida, vamos clicar em Avançar Aqui vamos clicar em Instalar Agora A instalação está sendo iniciada Convido a você que se inscreva no nosso canal Ao lado de inscrito tem um sino Esse sino é muito importante que você ativa ela como todas as notificações Dúvida, pergunta, sugestões na parte de baixo do comentário E se no decorrer do nosso vídeo, se você estiver gostando Ajude o nosso canal soltando aquele like Então estamos seguindo aí com a instalação A instalação está sendo iniciada Já já vai carregar a tela para a gente prosseguir com as configurações Então chegamos na próxima janela Ativar o Windows, se você tiver um serial válido Você pode inserir esse serial aqui E depois vocês clicam em Avançar Como você não tem um produto de repente Você clica aqui e não tem a chave do produto Para mais tarde você poder ativar o seu Windows Nesse caso aqui eu tenho quatro opções de sistemas operacionais Eu tenho a versão Pro, Home em todas as linguagens Education é a versão Home São quatro, todas as arquiteturas em 64 bits Vamos selecionar aqui uma versão Eu vou deixar nessa aqui a 10 Home E vou clicar em Avançar Na próxima tela, avise termos de licença aplicáveis Vocês tem que aceitar os termos todos da Microsoft Para que você possa avançar Seleciona essa caixinha Aceita os termos de licença Em seguida clique em Avançar Nessa próxima janela Que tipo de instalação você deseja? Atualização Instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos Nós vamos clicar nessa aqui Personalizada Instalar apenas o Windows avançado Aqui onde você tem que excluir as partições E criar uma nova para poder fazer uma instalação do sistema limpo Nesse caso aqui Eu não tenho nenhuma partição a preservar Então vou excluir todas elas Você pode selecionar uma a uma e sair excluindo Até que seu disco rígido venha a ficar zerado Como não alocado Vamos selecionando e excluindo Já estamos quase finalizando aqui a partição Vamos excluir a partição 1 agora Então o nosso disco rígido O sistema informou que é de 500 GB Ele está como não alocado Você para poder fazer uma instalação do sistema operacional Você agora tem que criar uma partição do sistema E uma partição primária A partição do primário Onde sempre é instalado o sistema operacional Vamos clicar aqui em novo Caso vocês queiram fazer Uma partição dentro do disco rígido Se você clicar em aplicar aqui Ele vai criar todo o disco rígido Com somente essa partição cheia De 500 GB Caso vocês queiram fazer a instalação De um sistema operacional Uma partição separada De uma partição do seu backup Vamos então aqui ensinar para você Como é que vocês vão proceder Aqui eu tenho um disco de 500 Que ela mostra como 400 e pouco Eu posso vir aqui Apagar o número 4 Que é o de 400 E vou colocar como o número 1 Vou colocar aqui o número 1 Então eu vou fazer uma partição menor Para o sistema operacional E uma maior Para o meu backup Vou clicar em aplicar e ok Está criando a partição Onde vai sobrar espaço no nosso disco rígido Onde eu vou criar outra para o backup Então ela criou a partição do sistema Uma partição primária para o sistema E sobrou esse espaço Esse espaço aqui eu posso clicar como novo Aplicar totalmente ele E ele ser criado Como uma partição de backup Está vendo aqui? Então eu já particionei o meu disco rígido Esse espaço aqui é para o meu backup Que quando eu acabar de instalar Meu sistema operacional Eu posso enxergar essa partição D2 pontos Lá em meu computador C2 pontos Então vocês selecionam agora A partição primário E instala o sistema operacional Essa aqui vocês não instalam, tá? Instala nessa aqui o sistema Que essa aqui vai ficar para os arquivos Que... A serem salvos dentro do seu computador Que quando você for formatar de uma próxima vez O seu computador Você sempre vai formatar essa partição aqui Então a gente vem aqui Seleciona a partição menor Que é de 172 GB E só clicar em avançar Para prosseguir a instalação do novo sistema operacional Clicando em avançar E está começando então A instalar os arquivos do Windows Dentro do disco rígido Ele vai aos status Ele vai copiando os arquivos Do Windows De 0% até 100% Ele vai passar direto Porque não tem nada a ser copiado do sistema Ele vai diretamente e vai pular Vamos observar que ele vai dar um salto De 0 para 100 E vai passar para preparar os arquivos para a instalação Aí já passou direto Agora nessa fase aqui Que é a instalação Dos arquivos do Windows Para dentro do disco rígido Ela vai copiando os arquivos De 0% até 100% No momento aqui Nós estamos com 0% Ela vai avançando Vai até 100% Depois ela vai Instalando recursos Instalando atualizações E concluindo Nessas fases todas O sistema ainda vai ser reiniciado Por duas vezes O sistema já começou Com as cópias dos arquivos Já alcançamos 5% Da cópia dos arquivos Ele vai avançando aí Fazendo essas cópias 6% Pessoal Se inscreva no nosso canal Ao lado de inscritos Vocês ativam o sino Como todas as notificações Para que ativar o sino? Para que você Toda vez que O nosso canal Postar um vídeo no YouTube O YouTube vai enviar Para vocês de primeira mão Se vocês não ativar Vão demorar A receber nossos vídeos Se tiver gostoso Nosso vídeo está aqui Vocês deixem aquele joinha Vá estar confirmando Para o YouTube Com aquele joinha Que nosso canal está maneiro Dúvidas, perguntas, sugestões Vocês deixam na parte Debaixo do comentário Que assim que possível Nosso canal está mandando Para vocês a resposta Ok pessoal? Dessa a moral Para o nosso canal Então avançando Já alcançamos aí 7% Da cópia dos arquivos Português Brasil E clicar em sim Vamos ser direcionado Para a próxima tela Um monte de gente Para prosseguir Com a instalação Aqui em layout do teclado Vamos colocar aqui Em português Brasil ABNT 2 E clicar em sim Quero adicionar Um segundo layout do teclado Vocês cliquem aqui Em pular Vamos aguardar um momento Que vamos ser direcionado Para a próxima tela Vamos conectar Você a uma rede Aqui se você conectar A uma rede Você vai ter que colocar O e-mail E vai estar vinculado A conta da Microsoft Sempre é bom você clicar aqui Eu não tenho internet Se estiver conectado Vocês vão colocar O e-mail Aqui ó Está forçando de novo Para conectar a internet Vamos vir aqui no lado Esquerdo E clicar em continuar Com a configuração limitada Aí você não precisa Colocar e-mail Mais um momento Vamos prosseguir Para a próxima tela Quem usará Este computador Aqui vocês dão O nome do usuário Em seguida Avançar Criar uma senha Fácil de memorizar Se vocês não quiser senha Clica aqui em avançar Que vai prosseguir Se vocês quiser senha Digitam uma senha Em seguida Cliquem em avançar Repitam a senha Em seguida Vai pedir aqui Criar perguntas de segurança Para esta conta A vocês Seleciona Entre essas aqui Três perguntas E vocês respondam Embaixo Clicam em avançar Selecionam A próxima Pergunta Clicam em avançar Mais uma pergunta Respondam Respondam E clicam em avançar Mais um momento Vamos seguir Com as configurações Nessa próxima tela Permitir que a Microsoft Usa a sua localização Clicam em não Aceitar Localizar meu dispositivo Clicam em não Aceitar Enviar dados De diagnóstico Para a Microsoft Clicam na última Aceitar Aprimorar Aprimorar A escrita A tinta A editação Vocês clicam aqui em não Aceitar Ter experiência Personalizada Com dados De diagnóstico Clicam em não Aceitar Permitir Que os apps Usam a ID de anúncio Clicam em não Aceitar E para finalizar Agora aqui A Cortana Deixe a Cortana Ajudar você Em suas tarefas Esse recurso Aqui é muito pesado É bom vocês Clicarem aqui Em agora não Tchau Tchau